Música Fala aí galera, beleza? Estamos aqui hoje, treino de ombro e tríceps com meu parceiro de treino Wellington Ele está em preparação para o Mr. Olympia Brasil Sexta que vem, hoje faltam oito dias para o campeonato E vamos mostrar para vocês os detalhes do que a gente está fazendo Como estão sendo os treinos nessa fase final Ele vai mostrar o shape também E queria aproveitar e anunciar para vocês Aí meu novo patrocinador, a Integral Médica Agora eu sou o novo treinador da linha Darkness Então vocês vão poder acompanhar meus vídeos aqui E também me acompanhar no canal da Integral TV Que eu vou estar fazendo bastante vídeo lá com eles Comandando os treinos lá dos monstros da linha Darkness Os monstros da Integral Médica Então vamos lá, vamos mandar aqui hoje O novo pré-treino da Integral, o Legend E destruindo o treino Música Então estamos aí, vamos começar nosso aquecimento Fazer aqui algumas elevações, alguns elementos bem leve para aquecer bem Cuidar bem das articulação aí O Wellington está perto do campeonato Então a gente tem que cuidar muito com a lesão Agora o corpo está mais frágil devido ao desgaste Conta aí, Wellington, como que está se sentindo nessa fase final aí O que você está achando E aí pessoal, beleza? Então essa fase agora Para mim está sendo uma das preparações mais tranquilas Porque como eu competi no overall contest em julho A gente segurou o peso, não deixou daquele efeito rebote Então hoje nossas estratégias A gente não precisou apertar nada Não precisou se utilizar de muito ergogênico Nada disso Então para mim está sendo uma preparação bem tranquila Até estranho de dizer isso Mas é real, estou me sentindo super bem E a gente pretende agora nessa última semana que falta Provavelmente lá por sexta-feira Sexta-feira a gente começa a finalização amanhã E a gente vai mexer em algumas coisas e tal Nosso objetivo é o que? É entrar com os mesmos 98kg do overall contest que eu subi no palco Só que mais seco e maior Eu acho que vai dar boa Como a gente deu continuação no trabalho Então ele já está bem melhor do que ele estava na última competição Está com mais detalhes O chip bem mais empedrado E não precisou sofrer tanto A gente desgastou um pouco menos Ontem a gente fez o último refeed Até para escolher eu gravar hoje Mostrar o treino para vocês Para mostrar o shape dele hoje O que você comeu ontem mesmo? Ontem foram 12 pedaços de pizza Então essa foi a última refeição dele O bodybuilder é assim É 8 ou 80 Tem os dias de baixo carbo ali Ele estava bem depretado Ontem ele estava bem murcho Então ontem ele comeu Hoje o shape já é outro Agora a gente vai ver um pump bem melhor no treino E depois no final vamos mostrar o shape para vocês Vamos lá Então vamos aqui sendo aqui de leve O primeiro exercício vai ser o desenvolvimento Como é o Wellington que vai competir Então o treino agora está voltado mais para ele O Wellington ele responde muito bem com cargas altas Eu já não tanto Então o primeiro exercício do treino De todos os treinos a gente tem tentado fazer Algum exercício um pouco mais básico E com cargas altas Bem intencional Então a gente vai fazer Um aquecimento progressivo aqui no desenvolvimento Até chegar em uma carga bem boa Para ir até a falha Fazer um drop E daí depois a gente vai pensar nos exercícios mais isolados Pensando em feixe Detalhes que a gente precisa mostrar no palco Então hoje como o Wellington comeu ontem Ele vai conseguir fazer um treino bem mais intenso Ele vai conseguir colocar mais carne E a gente deve realmente aproveitar isso Dar esse estímulo para o corpo Principalmente agora nos próximos dias Que a dieta vai estar mais baixa Hoje já está mais baixa Eu entendo que é uma forma da gente sinalizar para o corpo Que essa massa muscular é importante E o corpo tem que manter isso O corpo vai fazer de tudo para não queimar essa gordura Esse restinho que falta É uma forma de defesa do corpo isso E então Vai acabar queimando mais massa magra E eu acredito que o treino Preciso ter um treino mais intenso Um treino pesado É uma forma boa da gente sinalizar para o corpo Que essa massa muscular é mais importante que a gordura Então hoje A gente vê muitos treinadores de fora fazendo isso E eu tenho feito isso também De manter a reta final dos treinos Com um pouco menos de volume e mais intensidade Para justamente a gente sinalizar isso Há 10 anos atrás A gente pensava de forma diferente A gente pensava em mais repetições Em algo mais metabólico Até pensando em evitar lesões Lógico que a gente vai cuidar disso Mas hoje tem esse entendimento De mandar essa informação para o corpo E a gente conseguir preservar melhor ainda Essa massa muscular Então a gente diminui o volume de treino O tempo de treino E coloca algo mais intenso Bom, domina a descida e arranca Controla Quero ver Forte Isso, vamos lá Quatro, vai Segura, freia Subiu Uma, sobe tudo Sobe tudo Sobe tudo Aí Subiu Dois 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 Ficou já Razoável Mas dá para fazer uma Mais pesada Vou aumentar aí Alguns quilos E vou mandar o drop Junto dentro Bora Domina a tua descida E olha de embaixo Ó Foi Isso Domina E olha de embaixo Forte Aí Vamos Explodiu Vai Tem três Domina a descida Vai Dois Vamos Segura É uma só Vai Explodiu Bora Dropzinha Vamos lá Pode estar leve Agora Vamos Foi Isso Forte Vamos Olha de três Movimentos Domina a descida Domina a descida Forte Mais uma Segurou Explodiu Bota na perna Relaxa Cinco Drop set Fecha pausa Quatro Três Dois Vamos lá Eu quero no mínimo cinco Foi Vai Bora Vamos Cinco no mínimo Para ser campeão Vamos Um Domina Explodiu Segura Tem dois Vai Valeu Série mais pesada aí Alguns acessórios de Segurança Eu tenho que tomar alguns cuidados Para tirar aquele peso Quando é uma carga mais alta Quem me acompanha sabe da minha lesão Tive uma ruptura no bíceps E uma ruptura no peito Com cirurgia na cabeça longa do bíceps Isso me limita um pouco Então aquela carga para eu tirar sozinho Já fica bem complicado Eu nem arrisco Agora ele se tira para mim A parte de baixo do movimento Ele tem que dar uma aliviada Mas nada que impede de treinar A gente vai limitando um pouco Vai desviando essas limitações E dar um jeito de treinar E dar um jeito de treinar Vai 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 Mais um Mais um Mais um Mais um Fim, Fabrício Bora Vamos Fim, Fim 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 Vai Fim 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 Vamos, é a última, é a última, é a última, vamos embora. Isso aí. Estímulo de brutalidade, se precisava pôr o meu domínio, está dado. Agora vamos pensar bem em feixes, principalmente feixe lateral de ombro. O Ayrton tem pernas muito grandes, então a gente tem que fazer ele ficar mais largo em cima, para ter essa proporção de ombro e coxa. Mas olha já o pump em comparação com o início do treino. É isso aí. Vamos lá, moei e feixe lateral. Vamos fazer na primeira, vai subir o máximo, vai sentindo a carga. E vamos ajustando. Vamos fazer aqui nosso segundo exercício. Pode ir fazer o nome, vai lá. A gente vai fazer um SST de variação de velocidade. Então, a gente vai fazer uma progressão de carga, até chegar numa carga ideal, para que a falha ocorra ali próximo das dez repetições. A hora que isso ocorrer, que a gente encontrar essa carga, o Ayrton vai fazer até a falha. Eu vou tirar aí uns 30% da carga. Ele vai continuar fazendo com a negativa em cinco segundos. A negativa bem lenta. Falhou, eu vou baixar mais 30% da carga. E ele vai fazer a positiva bem lenta. A positiva em cinco segundos. Falhou, eu baixo. Falhou, a gente mantém a carga. E ele fica em isometria, até falhar tudo. Então, a gente falha na positiva, na negativa e na isométrica. Gosto bastante. Para quem não tem essa máquina, pode ir fazendo a elevação lateral normal. Fácil, eu vou adicionar mais carga. E é interessante que vocês vão fazendo esse ajuste das cargas. Não jogue já numa carga... Uma carga seria ideal. Porque apesar de a gente ter feito um movimento Bem básico e pesado ali. Essa segunda série, eu ainda acho interessante fazer a série Stude Máxima. Para um bom aquecimento dessas fibras. Essa angulação que ainda não foi trabalhada. Boa, beleza. Fácil, série Stude Máxima. Provavelmente é a próxima carga que fique boa. Isso aqui vocês podem usar em vários exercícios. Uma dica. A gente foi adicionando anilhas de 5kg. Para facilitar na hora de fazer esses drops. Foco lá. Oito dias, hein? Um. Bora. Marca. Vai. Boa, tá fácil. Vamos. Vai. Boa. Foi. Vai. Vamos, Elton. Duas dessas. Vai. Mais um só, mais um só. Aí. Continua. Sobe normal. Descida em 5. Foi. Bora, bora. Vamos. 5, 4, 3, 2, subiu. 5, 4, segura. Postura. 3, subiu. Segurou. 5, 4, 3, foi. Segurou. 5, segura. 4, mais um. Segura. 5, trava. 4, 3, parou. Subida em 5, Elton. Subida em 5, Elton. Vamos lá. 2, 3, 4, segura. Solta. Vem. 1, 2, 3, 4, solta. Bora. Tem duas dessas. 1, 2, 3, 1. Vamos, vamos, vamos. Feito. Firme, firme, firme. Mais um. Segura. Último. 1, 2, vamos. 3, 4, pausa. Isométrica. Sobe, 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 sobe. Vamos. Vai. 10 segundos. 9. Tenta subir. Sobe. 8. Sobe. 7, 6. Vamos constante. 5, 4, 3. Mais 2. Aí. Aí. Manda um mais musculoso lá para ver se deu um pump. Lá para a câmera. Semi relaxado. Faz semi relaxado de volta. Levanta a bermuda. Então, olha só. Agora, com o pump já nos ombros, você pode até afastar um pouco as pernas. Aí. Então, ele pode usar uma base mais aberta. É... Vai dar uma impressão de uma perna maior, né? Fazendo o eixo X lá. Bodybuilder é interessante isso aqui, ó. Faz lá a pose. Né? Eixo X ombros. Cintura estreita. Pernas largas. Então. Há um tempo atrás. Os ombros do Ernie estavam um pouco mais deficientes. Não saiam tanto. Então, ele tinha que acabar. Escondendo um pouco das pernas. Fazendo essa pose mais fechada. Agora, como a gente conseguiu desenvolver isso. Ele consegue expandir melhor em cima. E aproveitar melhor. E mostrar melhor as pernas. E mostrar mas... Subiu. Vai, vamos, mais eixo. Vamos. Bora. Sobe mais. Vai, subiu. Vai, subiu. Subiu. Vai, subiu. Mais, vamos. Subiu. Mais uma, vai. Vai, subiu. Vai, subiu. 5, 4, 3, 1, 4, vamos. Segura. 5, 1, 3, 2, 1. Vamos, tem 2. 5, 4, 3, 2, 1. Lá em cima. Vamos, vamos. Segura, segura. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, vamos. 4, 4, 3, 2, 1. Tem 2. 5, 4, 3, 2, 1. É a última. Vamos, 5, 4. Lá em cima. Lá em cima. 1, 2, 1. Só me tem. Bora. Vamos, próximo para subir. Vamos. Vamos, Fabrício. Próximo para subir. Vamos. Vamos. Bora. 5, em cima. 4, subiu. 3, 2. Parece que os ombros vão cair do corpo. Olha só, vocês viram o que eu falei? Uma carga para 10 repetições máximas. É uma carga próxima a isso. Aqui acabou ficando... Chegou na 10 foi mais uma, duas para mim e para ele também. Então, não é assim. Parem em 10. Vão até o limite. Só que eu sabia que se eu colocasse mais de 5 cada lado, ia ficar pesado demais. Então, a gente chegou na falha com algumas repetições a mais. Vamos lá. Fazer mais um para a fecha lateral. Pegar um cabo. Cabo desde baixo. O cabo vai dar uma atração constante. De baixo até em cima. Embaixo a gente já não tinha todo esse arranque. E ele pesava mais em cima. Então, a gente joga um cabo lá agora que a gente vai ter uma boa atração desde baixo até em cima. E depois a gente pega a frontal. Olha só, eu fico um pouco mais inclinado. Apenas para que eu consiga alguns centímetros a mais aqui embaixo. Olha só a diferença. Então, eu vou poder descer um pouco mais. E como eu estou no cabo, ele vai me dar esse poder de tração de baixo até em cima. Um detalhe aqui. Se vocês perceberem, meu braço esquerdo eu sofri bem mais do que o direito. O braço esquerdo da cirurgia. Eu tenho um pouco menos de força. E ele é um pouco menos desenvolvido. Então, o que eu faço? Eu começo por esse lado. E vou até a falha. Saiu 15 aqui. Eu vou fazer as mesmas 15 para o outro lado. O lado direito. Eu não vou chegar em uma intensidade tão alta. Mas é uma forma que eu estou conseguindo acertar essa simetria. Então, aqui eu acabo sempre desgastando um pouco mais. E o mesmo das repetições que eu faço para o meu esquerdo, serão repetições submáximas para o lado direito. Então, eu vou mandar aqui um combinado para a frontal. Uma máquina Military Press. Com uma elevação frontal. Faz uma adaptação que faz a elevação desse banco mesmo. Se você não tem essa máquina na sua academia, você poderia estar fazendo ele com halteres mesmo. Pode estar fazendo aquele guard, pode estar fazendo só o militar com a barra também. E daí pode combinar igual a gente vai fazer. Um. 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 Isso. Aí já volta. Veja que ele não desce muito para não descansar e já retorna. Sobe e segura lá em cima. Sobe e segura. Bora. Trava lá em cima. Trava. Isso. Vai. Segura. Subiu. Sobe e trava. Quatro movimentos. Vamos. Segurou. Subiu. Duas. Mais um lá em cima. Um. 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 O barbio tem muito disso. A gente faz com uma carga leve e pesada. Então veja só a angulação que a gente coloca, o ponto que a gente faz o pico de contração, a altura que a gente para na descida, tudo faz com que essa carga fique muito mais pesada. Se eu estivesse balançando até lá embaixo, você consegue pôr muito mais carga. Mas agora a ideia é isolar um fecho pequeno da musculatura dele. Um fecho bem específico. Então isso aqui, se a gente estiver isolando só isso, você não vai conseguir levantar grandes cargas. Trava, controla, domina. Foi, cabe a última. Vai, segura. Um arranque só, vai. Aí, forte. Baixa, vamos, bora. Boa. Forte, vamos. Controla. Subiu. Vem em cima, vem em cima. Subiu bem. Vai, dois. Vamos, dois. Bora. Prometo que é a última. Lá em cima, lá em cima. Dois, lá em cima. E mais um. O braço nem levanta mais. Então, já fadigou. O ombro morreu. Vamos fazer o encolhimento. Dá uma pegada no trapézio. E daí, tríceps. Vamos dar um encolhimento aqui no ground base. A máquina aqui da Overal é muito boa. Dá pra fazer encolhimento nela. Dá pra fazer remada curvada. Stiff. Dá pra colocar o pé em cima do apoio ali. Segurar lá na frente. Fazer um afundo. Mais aquele estilo, aquele agachamento húngaro. Húngaro, búlgaro. Sempre me confundo. Excelente máquina. Se você não tem ela, encolhimento com halteres aí. É o que você vai fazer. Encolhimento de ombros. Vamos lá, Lênita. Bora. Vamos lá, lá em cima. Esmaga bem. Isso. Lá no alto. Bora. Sobe e segura. Vai. Qual que é a ideia aqui? O meu trapézio tem origem aqui atrás da nuca. E ele vai inserir lá na minha clavícula. Então, eu tenho que levar isso aqui, a inserção, próximo à origem, né? A carga tá aqui embaixo. Então, eu tenho que elevar. Se eu faço o contrário, se eu levo a inserção, a origem à inserção, quer fazer isso aqui? Eu tô só limitando o meu movimento e eu tô deixando de aproveitar isso aqui. Então, o que é que eu indico? Deixo o queixo levemente pra baixo e eu vou levar meu ombro lá na nuca. Tapézão, sei lá, da nuca. Isso aqui, ó. Vem em cima, vem em cima. Esca. Vai. Esmaga, esmaga. Bora. Quatro movimentos. Vamos, vem em cima. Três, esmaga mais. Dois, vem em cima. Sobe e segura bem. Vamos. Lá em cima, lá em cima. Vamos. Três, aqui em cima. Vai. Trava. Só dois. E mais. Beleza. Solta, solta. Falei atrasado. Tem o time ali. Tinha que falar um pouquinho antes. Hora que eu falei, ele já tinha desligado, mas dá pra sair mais uma. Eu que falei no tempo errado. Vamos. Bora. Mais. Três movimentos. Esmagando. Lá em cima. Vamos. Lá em cima. Pois ainda. Vamos. Mais. Bora. Vamos. Lá em cima. Mais um. Tríceps agora. Vamos lá. Então, começamos aqui, tríceps na corda. Vamos fazer aquela mesma variação de SST que a gente fez na elevação lateral na máquina. Vamos fazer aqui. Vamos fazer a progressão da carga até chegar em dez repetições máximas. Vamos. 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 Boa, vamos lá. Isso. Esmaga, trava, volta. Vai, trava, volta. Tem dois. Esticou bem, segurou. Cabe mais um. Segura. Último. Aí, soltou. Negativo em cinco, vamos. Cinco, quatro, segura. Três, dois, vai. Cinco, quatro, três, dois, vai. Cinco, quatro, três, vai. Segura. Segura, cinco, quatro, três, dois, vai. Segura. Cinco, quatro, mais uma. Vai. Cinco, segura. Quatro, três, dois, soltou. Vai. A positiva em cinco. A positiva em cinco. Um, dois, três, quatro. Esmaga, solta. Um, dois, três. Esmaga. Quatro, esmaga. Vai. Um, dois. Não acelera. Três. Esmagou. Soltou. Um, dois, três. Esmagou. Duas. Um, dois. Vai. Leva. Esmaga. Última. Um, dois, três. Soltou. Para aqui. Volta um pouquinho em isometria. Aqui. Vai. Agora tenta empurrar. Estica o braço. Força. Vai. Tensão. 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 Cinco, mais. Constante. Quatro, três, dois. Aí. Tá bonitinho. Tensão. 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 Embaixo. Vai. Bora. Mais. Tensão. Bora. Vai. Dois. Mais um. Ah. Formado cinco. Um. Mais. 5, 4, 3, 2, 1. Estendeu. 5, 4, 3, 2, 1. Estendeu. 5, 4, 3, 2, 1. Estendeu. Vamos. Vamos. 5, 4, segura. 3, 2, 1. Estendeu. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. A última. Só mais um. Segura. Faltar uns 7, 5, 6, 5. Vamos lá. 5, descer. 4, 3, 2, desmarca. Subiu. 5, 4, 3, 2, vai. 5, 4, vamos, Fabrício. 3, 2, vamos. Vai. 5, continuo. 4, 3, 2, 1. Subiu. Vamos. 5, 4, vamos. 3, 2, 1. Subiu. Vamos. Tem 2. Lá embaixo. Leva. Leva. Esmaga. E a última. Vamos. Vai levando. Vai levando. Leva. Leva. Sobe um pouquinho. Aqui. Segura. Sobe. Puxa. 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 Vamos. Mais. Vamos, Fabrício. Força. Mais força. Puxa. 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 10. Puxa. Puxa. Quando eu começo a fazer esses drops, aquela subida lenta, a descida lenta, a primeira e a segunda parece moleza. Aí você fala, não, não vai ser difícil aí, já morre. Aí baixa mais. Faz as duas primeiras lentas na subida. Parece que tá fácil. Na terceira, assim, já é uma fritação imensa. E daí na isométrica já deu PT em tudo ali. Aí é ruim o tempo inteiro. 5, vamos lá. Vai. Segurou. Duas. Lá em cima. Extensão. Extensão completa. Vai. Aqui na primeira carga já ficou razoável. Já vamos jogar uma carga boa. E essa aqui dá pra ir até o de Nick. Aí fechamos em duas séries. Então capricha, meu lindo. Que é a última aqui nesse, tá? Vamos até a falha. Foi. 4 lá em cima, ó. Segurou. Foi. Isso. Segura. Cabe mais uma. Segura. Vai. Curdiu a última. Vamos. Finaliza. Vai. Vai sim. Vai. Vamos, Fabrício. Bora. É a última. É a última. Bora. Vamos. Bora. Vamos sinistro. Vamos. Três movimentos. Vai. Mais um. Bora. Vai. Vai. Dá mais um. Bora. Vamos. Vamos. Isso aí. Mais um exercício para tríceps. Colocar agora algo bem metabólico, com bastante fritação. E fechou. Um. Para não deixar aquela homenagem ao mestre Cerdinho, um ponto zero aqui. Sempre está presente nos nossos treinos. Vai pausar. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai. Um. Um. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai. Um. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai. Vai. Tá fácil. Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. Vai. Vai. Empurra um pouquinho. Empurra um pouquinho. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Empurra. Empurra. Centro. 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 Vai. Cinco. Vem. Quatro. Três. Estica. E. Vamos. E a última. Vai. 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 Peraí. Só solta. Só solta. A gente fala pra não arrancar aqui, pra ele descer e só empurrar. Aqui a gente consegue imaginar a energia elástica do tendão. Então se ele solta e dá esse arranque, é essa energia elástica. Então dá muita diferença. Você controlar e arrancar. Pode até acelerar o final, mas o importante é que essa transição do final da descida, com o começo da subida, você empurra o peso. Ao invés de você jogar o peso, você empurra o peso. Muda bastante e é muito menos lesivo. Vamos lá conferir o shape do garoto. Faltando oito dias. Vamos lá. Segura. Segura. Boa. Duplo bíceps de frente. Um leve girinho um pouquinho mais. Aí. Boa. Segura. Fica. Aperta a perna. Coxa. Expansão. Abriu. Levantou o peito. Segura. Só o peito. Só o peito, sem levantar os ombros. Aqui ó. Agora só jogue o quadril um pouquinho pra trás. E segura. Fica. Peitoral melhorado. Puxa. Puxa o cotovelo um pouquinho pra trás. Crava o abdômen. Puxa bem o abdômen pra dentro. Engoma um pouquinho mais. E só jogue o quadril um pouquinho pra trás e o peito pra frente. Segura. Segura. Duplo bíceps de costas. Gira um pouquinho mais. Segura. Roda aqui pra abrir um pouquinho mais. Aí. Sem levantar o bate de pressão nos ombros. Aí. Segura. Posterior. Expansão. Segura. Puxa bem posterior. Posterior. Tríceps. Seu melhor lado. Apertou o abdômen. Agora gira o tronco um pouquinho mais. Menos. Só puxa o abdômen mais pra dentro e aperta. Aí. Segura. Segura, tríceps, gira um pouquinho, aí, abdominais e coxas, segura, engoma, aperta um pouquinho mais, aí, segurou, mais uma, aí, joga a coxa, segura, e seu mais um desculoso. Vamos fazer as duas para ver qual que está encaixando melhor, puxa mais o abdômen, traz um pouquinho mais para flexionar mais o braço, faz essa mais em pé, fechando aqui, mostrando o abdômen, vai, mostrando o abdômen, bem como se fosse um cross, vem trazendo, vai lá. Apertou, puxa o braço para você, aí, cabeça, flexiona mais, enche mais, roda o cotovelo um pouquinho para fora, aí, apertou, segura, beleza. Isso aí, parece que não, mas isso cansa muito, depois de um treino pesado. Olha isso aí, faltam oito dias, a gente vai finalizar, a gente vai começar as estratégias, a saturação de água, vai manipular sódio, vai fazer a deportação, vai ter carburte, alguma estratégia no último dia com mais sódio, menos sódio. Então, nessa última semana, o shape muda muito. Quem estiver lá em São Paulo, na feira, ou aí, tu compete na sexta-feira, categoria até 102 quilos, passa lá, dá aquela torcida, manda aquela energia. E fiquem de olho no nosso Instagram aí, que a gente vai postando toda a finalização para vocês. Isso aí, galera, valeu, muito obrigado, vou representá-la. Fiquem de olho nas nossas dicas.